Amizade é tudo, essa é pros amigos Um sentimento natural que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade é tudo, é se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar na indecisão Nunca se desesperar Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito o Ivan Um sentimento natural que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção É a tua vida que acontece com razão É a tua vida que acontece com razão